Solicídios parlamentares que façam o registro biométrico de presença. A presença suspende os trabalhos por até 10 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. Para amputados, com a presença de dirigentes da Associação Mineira de Desporto, para amputados, a MDA-MG. Eu passo a palavra ao ilustre vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Deputado Duarte, para quem não conhece, é um grande defensor das pessoas com deficiência. E não é de hoje, não. Faz tempo. E grande, realmente, uma pessoa muito produtiva. Já deixou aqui a sua marca. Deputado Cleito, também é um deputado que está chegando agora também, que tem esse espírito solidário muito grande também, tanto é que está nesta comissão. Queria cumprimentar também todos os representantes. Conheci agora há pouco o Tadeu lá na TV, na TV Horizonte, cumprimentada na Vilma. Enfim, todos que estão aqui presentes, todos os companheiros. Essa iniciativa, nós promovermos essa audiência pública, vem em função de termos tido a oportunidade de entender o trabalho que tem sido feito e de admirar também. É uma admiração muito grande que temos, porque hoje a gente viu tanto que as dificuldades, que as pessoas com deficiência conseguem tocar aí o seu dia a dia, a sua vida. Mas tem um público que não se abate, que não se abate, deputado Duarte. E vai para frente mesmo, autoestima elevada, e praticando esporte, e fazendo bonito. E, realmente, isso merece aí o nosso respeito e a nossa admiração. E também, por ver as coisas tristes que acontecem, muitas vezes essas deficiências provocadas por acidentes, acidentes que não teriam a mínima necessidade de acontecer, muitas vezes pela imprudência de pessoas, como aconteceu do garoto ali com uma linha chilena, foi possível amputar a sua perna. Mas também, deputado Duarte, para provocar a própria sociedade mineira, a sociedade esportiva, que esse ano vai ter o campeonato lá no Paraná brasileiro. Então, nós queremos trazer também para Minas Gerais. Vários clubes de São Paulo têm lá seu trabalho também com essas entidades com deficiência. Em Minas não tem ninguém, eles trabalham aí cuidando de se virar cada um, com rifas, com promoções. Então, em Minas é mais sofrido essa classe. Então, nós estamos aqui, aqui é a Casa do Povo, e a Casa do Povo precisa abrir as portas para os deficientes, e também para que a sociedade entenda, participe e ajude. Então, é isso, eu queria manifestar a nossa satisfação de poder estar junto e contribuindo. Muito obrigado. Ok. Bem, ilustre deputado Antônio Carlos Arantes, nós parabenizamos a vossa excelência por trazer a essa casa o tema. É como o presidente diz, viemos aqui para recebê-los conhecer a realidade e depois propor. É muito importante que conheçamos, para que depois possamos propor alternativas junto ao governo de Minas, iniciativa privada, onde tiver ação a ser levada. Deputado, professor Cleiton, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Nessa tarde, deputado Duarte Pichy, deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia Legislativa, a todos os convidados para essa audiência, mas, de uma forma especial, eu queria acolher aqui o Gabriel. dizer que é uma honra estar sentado ao lado dele aqui nessa tarde. Eu acho que todos, nesse espaço, nesse ambiente, puderam acompanhar a história do Gabriel recentemente, aquilo que se passou com ele, mas, ao mesmo tempo, nessa tarde, os olhos do Gabriel, esperançosos de ver que, por conta de uma fatalidade, os seus sonhos não serão interrompidos. porque existem pessoas na nossa sociedade que olham para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E existem, acima de tudo, entidades como essa Associação Mineira de Desportes de Pessoas com Deficiência que trazem esperança e que fazem com que o nosso trabalho aqui nessa Assembleia, mesmo o deputado Duarte Pichy, deputado Antônio Carlos Arantes, ela ganhe significado. Eu brincava até aqui com o Gabriel, que, para ser perfeito, só faltava uma coisa, ser cruzeirense. Mas nem tudo é perfeito. Então, algumas pessoas balançaram a cabeça aqui, mas eu queria dizer que é uma honra mesmo, viu, Gabriel, te conhecer pessoalmente. Nós acompanhamos a sua história, a sua trajetória pelos jornais, pela TV, e muito me alegra em tê-lo aqui. Nós queremos, eu quero te acolher, nós queremos te acolher, acolhendo você, nós acolhemos todos aqueles que acreditam no esporte como instrumento de inserção social, de libertação social e, acima de tudo, de reconstrução de vidas e de sonhos. Obrigado pela presença de todos e que nós tenhamos uma grande audiência nessa tarde. Ok. Deputado professor Clayton, membro permanente dessa comissão. Eu queria aqui, deputado Antônio Carlos Arantes, relacionar os convidados que já se fazem presentes. Cláudio Roberto Coelho, analista de políticas públicas, para desporto e educação física, representante José Francisco Filho, subsecretário da Secretaria de Esporte e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. À minha direita. É isso? Lina Vitarelli Campolina, analista esportiva, representante José Francisco, subsecretário de Esporte e Estado de Minas Gerais. A Lina está aqui à minha direita. Daniel Ribeira, advogado do Departamento Jurídico, representando Adriano Guilherme Diaro Ferreira, presidente da Federação Mineira de Futebol. Está lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Tadeu Augusto Santos Mitraude. Muito bem, Tadeu. Presidente da Associação Mineira de Desporto para Amputados. Otávio Oliveira Góes, gerente técnico da Minas Arena. Muito obrigado pela presença. Gabriel Lucas Feijão, futuro atleta da Associação Mineira de Desporto para Amputados. Aqui à minha esquerda, Gabriel. Elber Gurgel Carneiro, diretor da Luarenas. Muito obrigado, Elber. Marcelo de Mero Mendes, gerente do Paradesporto, da Secretaria Municipal de Esporto e Lazer, feitura de Belo Horizonte, representando Alberto Furtado Júnior, que é o secretário municipal. Muito bem. Marcelo, seja bem-vindo. Dona Vilma, ex-diretora de Educação Especial das Escolas Especiais de Minas Gerais. Aqui ao nosso centro à direita. Ícaro André Vieira de Jesus, atleta Ícaro, está à minha direita. Obrigado, Ícaro. Rodrigo Otávio Punha Mitraude. Eu já tinha falado, Rodrigo? Não, não é? Não. Diretor da MDA. Está aí o Rodrigo. Eu tinha falado, era outro. É o pai e filho, não é? Está aqui, é o Tadeu e o Rodrigo. Muito bem. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ângelo Andrade Pereira, diretor financeiro da MDA. Está aí no fundo, é. Eu deixei de relacionar alguns dos presentes, que estão aqui no ambiente de dentro. A senhora. Qual é a senhora? Está. A Sônia de Souza, do Sinjus. O nome da senhora vai ser anexado à lista de quem já está presente. E, com certeza, terá a oportunidade da manifestação. Tem um vídeo para nós vermos primeiro, que seja o ambiente dessa nossa reunião? Tem um vídeo pronto aí? Tem? Está? Já estão providenciando? Está providenciando, não é? Está aí. Está ótimo. Está ótimo. Está bom. Então, esse vídeo vai ser durante a apresentação? Então, muito bem. Quem é preparou para fazer a apresentação e colocar o vídeo e vai falar? Então, está bom. Então, eu vou passar a palavra primeiro para você, Tadeu. Você abre e, com esse vídeo explicativo, a gente já vai estar condicionando ao tema e entendendo a situação. Pode ser? Pode ser. Então, está bom. Então, nós passamos a palavra ao iluso convidado Tadeu Augusto Santos Mitraldi, presidente da Associação Mineira de Desporto para Amputados, para a sua fala. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando perante a presença de tantas pessoas que podem fazer da nossa associação uma associação diferente, uma associação mais inclusiva. Nós somos da MDA, estamos aqui com a representação do nosso diretor e de um atleta aqui que está se destacando na nossa associação. E eu venho aqui hoje para apresentar para vocês um pouco do que é o nosso trabalho. O nosso trabalho que é feito muito dentro da nossa casa, com a ajuda de pessoas físicas, de entes privados e, agora, também de entes públicos. O nosso desejo é ser mais visto. E eu vou passar aqui o slide. Esse é o nosso símbolo. E aqui, primeiro, alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, ao Arantes, que foi o autor desse requerimento, que está dando a oportunidade para a gente. O deputado Zé Guilherme e o deputado Mário Caixa, que estão iniciando também algumas tratativas com a gente, viram a gente na Corrida do Galo, então estão dispostos a querer ajudar. E o vereador Maninho Félix foi o primeiro parlamentar a abrir as portas para a gente, através do Diego, que é um colega nosso, que acompanha o nosso trabalho, nos ajudou através desse contato. Ele deu uma comenda à benfeitora, representando todos os dirigentes da associação. Bom, a nossa associação é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos. Ela foi criada no dia 10 de junho de 2005. E já são 13 anos de um trabalho voltado para o paradesporto. Nessa foto está o time que a gente considera o time de alto rendimento da associação. A associação tem muito mais atletas que esse. Mas esse é o time que a gente leva para o campeonato para disputar o título com as grandes associações e os grandes clubes, que eu vou conseguir apresentar mais para frente para os senhores. Aí mais algumas fotos da nossa associação, num dia de treino, aqui com um pouco mais de gente. Aqui o organograma, como você já conhece que uma associação deve ter, que tem a nossa diretoria, os diretores, o conselho fiscal e tem a parte da Assembleia Geral também. Alguma das questões da visão, missão e valores, que é proporcionar treinamento e competições esportivas das modalidades para as pessoas com deficiência, criando um sistema de resgate da cidadania. A MDA tem uma visão de ser referência no segmento do paradesporto mineiro. Hoje a gente consegue focar apenas no futebol para amputados, na corrida de rua, e no vôlei sentado a gente ajuda também. Mas o objetivo nosso realmente é conseguir abraçar outras modalidades para deficiente. Os nossos valores a gente preza pelo relacionamento, respeito, honestidade, ética e confiança nas relações entre os deficientes com a sociedade. Preza pelo investimento permanente na capacitação das pessoas, no fomento ao esporte e oportunidade de crescimento com base na competência profissional e pessoal. Os nossos objetivos, desenvolver cidadania através do esporte, desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, mas, enfim, fomentar o esporte de alto rendimento, que somos a única associação em Minas Gerais hoje que fomenta, por exemplo, futebol para amputados. O esporte a gente entende como uma ferramenta de transformação do ser humano. Nessa foto, foi um dia de treino nosso, que a gente conseguiu levar o Gabriel lá na nossa associação, para ele conhecer a nossa modalidade, ele, o seu Hamilton, o pai dele, a mãe dele também, que estão ali presentes hoje. Fico muito feliz de vê-los aqui. E o nosso papel é esse aí, trazer o Gabriel. Só que o Gabriel foi acometido de uma deficiência, e ele, por ironia, pode parecer contraditório, mas ele foi um menino de sorte. Ele foi um menino de sorte, que a causa dele está servindo de exemplo para outros deficientes, para muitas das pessoas que estão aqui, que estão vendo como que o menino consegue ter aquele sorriso no rosto ali, mesmo com uma deficiência. Isso aí, com certeza, é um trabalho dos pais dele, e um trabalho nosso também, que a gente busca fazer. Trazer novamente o sorriso para pessoas que foram acometidas de deficiência, para pessoas que nasceram com a deficiência, e isso foi o meu caso. Eu dei a sorte de meu pai e minha mãe terem me dado uma educação boa, deles terem brigado e me ensinado como viver. Mas isso é as outras pessoas. E o nosso objetivo da nossa associação, no caso, é esse, é alcançar outras associações. Agora, são três horas da tarde em ponto. Eu tenho certeza que hoje tem pelo menos mais uns dois ou três gabriéis aí na rua. E eles não estão sabendo que associação existe aqui para ajudar eles. Nesse momento, eles estão vulneráveis e, daqui a seis meses, um ano, provavelmente, eles vão estar envolvidos em um ambiente de drogas, tráfico, porque é o normal. É as pessoas que a gente resgata lá. E tem outros exemplos aqui que a gente poderia citar de atletas, mas não vamos entrar nesse nível de detalhe. Inclusive, o Ângelo acabou de lembrar aqui que, quando ele foi acometido da deficiência dele, que foram perguntar, que houve uma visualização dele no momento, que ele falou com a mãe dele que ele não ia poder mais realizar o sonho dele. O sonho dele tinha acabado. E aí, por isso que eu falei que foi um menino de sorte, que a gente conseguiu ver isso na mídia, que teve um alerte, porque, senão, na verdade, ele estaria continuando com o mesmo pensamento. Porém, o sonho dele não acabou. O sonho dele permanece vivo. Ainda. E eu estou aqui para pedir a ajuda de vocês para o sonho dele permanecer vivo e para o sonho de outros milhares de deficientes permanecerem vivos aqui em Belo Horizonte. Ali algumas fotos da nossa modalidade. A nossa modalidade é disputada com a amputação de um membro inferior para atletas de linha. Eles jogam com aquela muleta para apoio. Você vê que ela tem um adesivo de identificação. e os goleiros jogam sem um braço. O nosso futebol de amputados é isso aí, gente, que vocês estão vendo nessas pequenas fotos. É superação, determinação, inclusão. Aí uma foto recente de quando a gente foi para São Paulo disputar a Taça da Cidade. A gente chegou na final contra o time do Corinthians. Em São Paulo já tem Santos, Palmeiras, entre outras associações, que a gente vai mostrar mais para frente. E esse foi um dia da final. A gente, infelizmente, não conseguiu se sagrar campeão na casa deles. O jogo ficou 7 a 2, alguma coisa assim, para o time deles. O time deles é muito bom. É a base da seleção brasileira. Eu vou chegar mais para frente e apresentar um pouco a parte da seleção brasileira. Ali começou um pouco do nosso relacionamento com a instituição do Clube Atlético Mineiro, que foi na primeira corrida do Galo que a gente foi convidado. Ali no meio tem o Jamaica, que era o Mr. M do Galo, foi um dos atletas convidados para permanecer. Ali embaixo tem uma foto com a senhora Adriana Branco, que hoje está trabalhando na prefeitura. E ali começou um pouquinho da nossa visualização, quando a gente conseguiu levar cinco atletas para correr em cinco quilômetros e fazer cinco quilômetros em 34 minutos. Eu queria saber, depois dos senhores, quanto que os senhores conseguem fazer em cinco quilômetros. Brincadeiras à parte. Ali, alguns momentos marcantes da associação. Nesse ano, a gente foi vice-campeã do Campeonato Brasileiro em 2015. Nesse ano, a gente foi terceiro colocado em 2014 do Campeonato Brasileiro, vice-campeão em 2012. Algumas corridas do Galo. Volta naquela foto, por gentileza. Não, não, pode passar para frente, por gentileza. Mais uma. É a do Rona. Ali tem uma foto da última corrida do Galo, quando a gente deu a volta no Mineirão. Foi um sonho. Essa foto mostra muito o rosto do Ronan. A alegria de entrar no Mineirão, porque sempre foi um sonho nosso conhecer um estádio e ter a oportunidade de jogar para 40 mil pessoas, para mostrar para as 40 mil pessoas o que é um esporte de verdade. Eu estou com a ajuda do Ângelo aqui, porque ele é meu... Eu não sei se a gente é parla na presidência da associação, e ele apontou muito bem. Foi a maior presença de deficientes em uma corrida de amputados. Foram 21 atletas amputados que a gente conseguiu levar na Corrida do Galo, e todos completaram a prova. Você não empresta o assessor, não? De vez em quando também vai... Isso é fera. Isso aí não empresta, não. Mas a gente pode fazer um... Uma sessão. Uma sessão, uma pequena sessão. Isso. A gente também procura não só nos ajudar e levar essa palavra para outras pessoas. Alguns destaques na mídia, algumas entrevistas, informações na internet, que a gente consegue, de alguma forma, fazer algum contato via Twitter, via... O pai que pediu para ele compor a parte da diretoria, porque ele trabalhou muito tempo no Ministério Público, com o terceiro setor, e é jornalista de formação também, para ajudar a gente em alguns contatos. A gente consegue, às vezes, algumas matérias internas para tentar divulgar, mas ainda não tem sido suficiente. A nossa coleta, vamos dizer, o número de atletas que tem vindo, pessoas que a gente tem recuperado, tem sido muito baixo. Ali, nessa foto, tem o Falcão, ele apoia o time... Aquele jogador ali é o Rogério, o de camisa laranja, a camisa 12 ali. Ele já é uma pessoa com uma visibilidade muito maior. Ele é o presidente do Corinthians e tem uma outra associação. Na verdade, a associação deles é na mesma estrutura que a gente tem o desejo de formar a nossa. Nunca vai deixar de existir a MDA. A gente tem o desejo de formar outros times que a MDA vai cuidar. Então, ele já desenvolveu o Corinthians, vai desenvolver agora, parece que, o Palmeiras, e vai desenvolver outros clubes. O Falcão, através da Magnus, que é a patrocinadora também do nosso time, é um patrocínio simbólico para a gente, para eles lá, um patrocínio mensal de um valor relevante, da qual eles conseguem sair de 22 atletas para 112 atletas. Algumas palestras que a gente é chamado também para falar em algumas faculdades. Nesse caso, eu fui chamado para conversar com a turma de fisioterapia do Isabela Hendricks, para falar de como é a modalidade adaptada. Mais algum dos momentos marcantes foi quando o Atlético abriu o Labareda para o Campeonato Mineiro Nosso, que a gente achou que ia começar uma parceria ali, mas ainda não evoluiu. E algumas fotos mostrando mais pessoas da equipe, eu fazendo gol lá, no Leandro, que está ali assistindo a gente. Cadê o Leandro? Leandro Bracinho. Não tem braço, não? O Leandro é que está naquela foto do Mineirão vibrando, é ele? Não, aquele é o Ronan, o Ronan é que não tem uma perna. Porque, recapitulando, o goleiro não tem um braço, e o jogador de linha não tem uma perna. Então, naquele que estava com a prótese, ele é o Ronan, ele é de atletismo. E esse é o Leandro. E esse é o Leandro. O Ronan, ele corre 21 km, 21 quilômetros, em duas horas. Muito bem. Isso. Vocês estão vendo ali no canto superior esquerdo, camisa 2, ele está só com uma amuleta de madeira axilar. Esse é o Jonathan. Ele não tem uma perna e um braço. Ele, infelizmente, não pode jogar pela seleção brasileira, porque a modalidade não permite. Mas ele joga com a gente. Ontem ele fez um golaço no treino e, salvo engano, a deficiência dele foi acometida por um acidente de trem, da qual um trem atingiu uma perna dele. Acho que ele sentiu muita dor e virou o corpo para pegar na perna e atingiu o braço dele. No canto inferior esquerdo aqui, a gente tem a figura que a gente entende de maior representatividade na associação. Hoje ele não é o presidente, mas ele foi presidente ao longo de toda a história, é o presidente fundador da associação. E foi ele que, quando eu tinha 15 anos de idade, que eu não conseguia ajudar e outras pessoas não conseguiam ajudar, que sozinho conseguiu levar no braço essa associação durante muitos anos. É o Edivaldo. Ele está ali sentado, levantou o braço agora, ele é taxista. E hoje ele está deixando de trabalhar, como no sábado ele deixa de trabalhar, como na segunda ele deixa de trabalhar, e na quarta-feira ele deixa de trabalhar para ajudar a nossa modalidade sempre a crescer. Trocando uniforme, buscando atleta, tirando o Leandro da época que ele estava desvirtuado. Obrigado, viu, Edivaldo? Agora, eu mostrei um pouco da associação, da MDA, e eu queria mostrar para vocês o que é um pouco do futebol no mundo. Por quê? O futebol começou em 1986. O Brasil se sagrou, em 2005, tetracampeão mundial, e o segundo time com mais títulos era bicampeão mundial, que era a Rússia. Hoje, já tem mais de três times com o tricampeonato mundial, e o Brasil parou no tempo. Por quê? Por causa disso aí. Você vê hoje, isso aí é um vídeo da Inglaterra, perdão, uma foto da Inglaterra de um menino. Lá eles já estão conseguindo fazer segregação da modalidade por idade. Eu comecei com 15 anos, hoje eu estou com 29. Tem um Gabriel que vai começar com a gente, já vai jogar com a gente, num campeonato com pessoas de 40, de 30, de 20, de 15. Ali, um evento de treinamento para iniciantes no futebol de amputados, na Liga Europeia. Isso aí é na... pode voltar. Na Turquia, algumas fotos desse menino, que vai ser um futuro jogador de futebol de amputados. mostrando o treinamento de pessoas iniciantes, exceto na foto da direita da Angola. A Angola é a atual campeã mundial, o primeiro título da Angola. Olha lá, eles começaram assim, sem apoio nenhum, sem uniforme, correndo no meio da terra. E hoje são os atuais campeões mundiais. E os dois melhores jogadores do mundo são da Angola, mas não vão participar mais para a Angola no próximo campeonato mundial. Sabe por quê? Porque a Turquia foi lá e levou a família deles para a Turquia para serem jogadores profissionais do time turco. E estão dando uma chance para eles, pagando um valor lá de 5 mil dólares de salário por mês, mais hospedagem. Até álbum de figurinha tem para as crianças começarem a ver. Isso é distribuído nas escolas. Começou primeiro na Federação Mundial e hoje é distribuído nas escolas. Isso aí é para mostrar para as crianças, desde novas, que o deficiente também tem o seu espaço na sociedade. Isso, o Anjo também pontuando aqui, muito certo, que a gente tem um projeto também, que a gente gostaria do apoio da Assembleia, de criar o futebol de amputados, levar o futebol de amputados para os colégios públicos. A gente tem uma mentalidade de fazer um gibi, um gibi do futebol de amputados, distribuindo nos colégios públicos, a gente já faz apresentações e tenta levar isso no braço. Alguns campeonatos no estádio, está vendo? Ali num campo bem menor, porque é para criança, tem meninos jogando ali. E agora eu vou mostrar um vídeo da última Eurocopa que teve em Turquia e Inglaterra, rapidamente para vocês verem a dimensão do campeonato no mundo. Olha o tanto que esse menino corre. Olha o voleio, agora. Esse é o Baristelli, esse camisa 8, o Baristelli começou o futebol comigo, em 2007, na Turquia. Aí tem um gol. A modalidade, são dois tempos de 25 minutos com acréscimo. Pode correr só para mostrar um gol no final ali, do gol do título que foi feito nos acréscimos. Pode manter. São dois tempos de 25 minutos. Ali nós já estamos com 32, já está no segundo tempo. A Inglaterra vai fazer um gol agora e empatar o jogo. E o jogo já estava indo para a prorrogação. Esse jogo foi feito na Turquia, na casa da Turquia. Nós já jogamos contra esses times todos aí. Eu já tive a oportunidade de umas três vezes jogar com eles. A gente ganhava de 4 a 0. Hoje a gente empata e com sorte ganha de 1 a 0. O gol no último minuto. É de arrepiar, né? 40 mil pessoas no estádio torcendo. Isso para esses deficientes. Imagina o dia que esse cara é deficiente. O que eles acharam que ia ser da vida deles? Pergunta se eles querem voltar à vida deles antes. Ou quer correr dentro do estádio com 40 mil pessoas aplaudindo eles. porque eu arrepiei aqui. Olha o que eu jogo bola. Imagina se vocês estão vendo pela primeira vez. Aqui a nossa sensação brasileira de deficientes físicos que desenvolve a modalidade de futebol para amputados. Essa foi a seleção tetracampeã. Essa seleção foi a tricampeã da Copa América. É importante colocar esse slide aí que foi em 2015. Pode passar, Anjo. Você está... porque vai ter o slide que vai poder. Falando um pouco da associação e da seleção brasileira. A MDA, mesmo sem apoio nenhum, fazendo rifa para conseguir 2 mil, 3 mil reais por ano, ela já teve 16 atletas convocados para a seleção de amputados, sendo que 4 participaram da seletiva e 12 já participaram de fato das seleções, porque há as convocações, depois há a convocação final. 12 participaram de competições, hoje nós estamos fazendo parte do nosso time atual, Tadeu, Ronan, Rodney, Edivaldo, Carlos, Breno, Abner e Tinoco. Todos esses jogadores aí estão no nosso time atualmente e já passaram pela seleção brasileira. Essa é a seleção brasileira tricampeã da Copa América em 2015 no México. A gente vê ali o símbolo do Corinthians, o símbolo do Vila Nova de Goiás, o símbolo do Instituto, da Andefi e o símbolo verde é o da MDA. Nós temos, dos 12 atletas ali, nós temos 4 da MDA. 30% da seleção brasileira são jogadores de Minas sem apoio. Essa é a seleção brasileira atual. A seleção brasileira atual é composto por 3 jogadores da MDA, deveriam ser 7, mas atualmente a gente tem 3, que é o Breno, o Rod, que não puderam vir por questões de trabalho e eu. Esse é o cenário do futebol de amputados no Brasil. Temos ali Minas Gerais, o único, a MDA. Temos Bahia, lá na Bahia. Tem gente no Pará, que vai retornar ao campeonato agora. E temos os times de São Paulo. Tem até mais times que aquele ali. A gente colocou os mais relevantes, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, São Caetano, Ponte Preta, dentre outros. Falta no Rio Grande do Sul mesmo, Santa Catarina, ninguém? Ninguém. E, assim, ninguém começou, ninguém apoiou, mas, se você tiver um apoio lá, chove. A educação especial é muito guardada. aí as fotos do futebol da Série A, que vai ser agora em novembro, dia 14 de novembro, nós estamos indo para Maringá, no Paraná. Na Série B, já temos esses times também, com o posto, oito times, que foi agora em outubro. O Sorocaba, se sagrou o campeão, volta, por gentileza, Ângelo. Deixa eu ver se... É o primeiro time lá. Sorocaba ganhou a final de 4 a 2, com três gols de um menino de 15 anos, chamado Pedro. Só um detalhe, o menino é craque, vai ser jogador da sessão, se Deus quiser. O contexto do futebol para amputados, no Brasil, e o nosso maior desejo é formar o primeiro time profissional de futebol para amputados, de Minas Gerais. E o primeiro time de futebol para amputados não precisa vestir a camisa necessariamente de um clube. A gente quer vestir a camisa de um clube por qual motivo? Só para deixar isso muito claro aqui, porque fica parecendo que não é vaidade. é porque se a MDA, eu já mandei mensagens aqui, eu não vou ficar expondo, pedindo para apresentar a MDA em alguns locais. Ah, nós vamos te ligar. Ah, nós vamos te procurar. Agora, fala que é o time do Cruzeiro, do Atlético ou do América de Futebol de amputados, se não vai ter interesse em eles virem buscar a gente. Então, qual é o nosso objetivo? Vestir a camisa de um clube para conseguir, pelo menos, alcançar os outros Gabriéis que estão perdidos aí na rua. Esse é o nosso objetivo. E o segundo objetivo é, através da camisa, conseguir um patrocínio direto mais justo que valorize a nossa modalidade. Porque patrocinar a MDA, as pessoas nem patrocinar querem, mas é ajudar mesmo. As pessoas de bom coração preferem me dar o dinheiro. Tadeu, não precisa de patrocínio. O Luciano Gontijo que está ali, que é um percussor nosso, que está abrindo as portas para a gente aqui, ele tem vivido esse momento com a gente agora. Mas do Atlético, quem sabe? Do Cruzeiro, quem sabe? E do América, não é? Mas, assim, a gente não quer virar necessariamente Atlético, Cruzeiro ou América. A gente pode, quem sabe, virar o time de futebol de amputado da Assembleia Legislativa. Nos nossos próximos calendários, a Copa do Brasil 2020, na verdade, vai ser o último, vai ser no início do ano que vem, em abril. O Campeonato Brasileiro, em 2019, no Paraná, agora, dia 14 de novembro, 14 a 17 de novembro. Aí vocês vão se perguntar como que o Campeonato Brasileiro acontece do dia 14 ao dia 17 de novembro, com jogos de manhã e jogos à tarde num campo de 60 metros por 40, porque não tem condições de fazer que nem na Turquia e na Inglaterra, em que o meu time sai para visitar e joga um final de semana numa rodada, volta e recebe outro aqui. A gente não tem esse tipo de investimento, esse tipo de apoio. Então, vamos lá. Se a gente chegar na final, vão ser oito jogos que nós vamos jogar em quatro dias. Massante. E vai ter o Campeonato Mineiro também em 2019, em dezembro. Inclusive, eu gostaria que a presença de todos vocês pudessem lá ver um campeonato feito no braço pela gente, imprimindo a folha da nossa casa e comprando um troféu através de medalha. A gente pega a nossa associação, que é a única de Minas Gerais, divide ela, resgata alguns atletas e pega o Tinoco, que é de Itaúna, forma o time de Itaúna, pega o time de Vespasiano, do Samuel, e faz o time de Vespasiano, o time de Pedro, do Leopoldo, do Henrique, faz o time do Henrique, e pega o time do Edivaldo e é o time de Belo Horizonte. Em fevereiro desse ano, vão ter a Copa das Confederações pela primeira vez no Brasil, em São Paulo, o Pacaembu vai abrir o estádio deles para receber as seleções. Infelizmente, como o apoio é difícil para algumas seleções da América do Sul, até pela situação que todos têm vivido e está sendo amplamente divulgado nas mídias, todos com muita dificuldade, o campeonato desse em dezembro adiou para fevereiro, e estamos buscando o apoio de entes privados para conseguir uma alimentação, uma Armentex, um alojamento para eles, e vai ser em fevereiro. A única coisa que conseguimos mais concreta foi o Pacaembu, que vai abrir as portas para recebermos os jogos da Copa das Confederações. E tudo isso aqui a gente conseguiu, montei aqui, aí vocês me perguntam, Tadeu, o que vocês precisam? Aí está no próximo slide, eu coloquei três coisas ali. Se eu listasse esse slide aí, ia dar maior que a apresentação, porque o precisar é subjetivo. Hoje, eu preciso disso. Mas se vocês me derem isso, eu vou precisar disso, porque a gente vai crescer, e vai crescer em uma volumetria assustadora. Como eu falei, São Paulo, em dois anos, saiu de 22 atletas para 112. Eles eram o último time colocado no campeonato. Hoje, eles são pentacampeões brasileiros. pentacampeões brasileiros. Isso tudo por questões de apoio. O nosso time dava uma lavada neles. Hoje, a gente perdeu de 7 a 2. Com os mesmos atletas. Nossos atletas são bons. O problema é que nossos atletas têm que jogar meio dia numa quadra que eles cedem, porque nós não temos dinheiro para pagar 200 reais por hora nas quadras só sites. Não temos. Aí, a gente tem que pedir. Aí, eles vão dar um horário para a gente. Qual é o horário? É quarta-feira, não, dia de jogo, 9 horas da noite, para acabar 10 e para não ter ônibus para voltar. Porque os meus atletas moram em Bectin, Venda Nova, Vespasiano. Ninguém mora aqui no Prado. É o que sobra que dá. Ah, quem perde a perna e quem perde o braço. Quem perde a perna e quem perde o braço. Não é a gente... A probabilidade, por certeza, é em regiões mais remotas, vamos dizer dessa forma. E o horário cedido para a gente é esse de quarta-feira e o horário de sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia, debaixo do sol. Aí, meus atletas chegam lá com fome para treinar. A mente não deixa. A mente não deixa as pessoas treinarem. Infelizmente, é o que a gente olha para a cara das pessoas e não conseguir fornecer um mínimo de estrutura. É difícil. O que a gente pede? A gente gostaria de ter uma sede administrativa para a gente conseguir arquivar os nossos documentos. Porque hoje a nossa sede administrativa é na casa do Edivaldo. A gente precisava de um espaço mais justo, um espaço mais digno para a gente conseguir arquivar os nossos documentos, as nossas fotos, os nossos troféus. Entendeu? ir lá criar a nossa história. A gente queria ter um espaço para desenvolvimento de modalidades adaptadas. A gente vê alguns espaços, às vezes, fechados, abandonados. Eu não sei como estão as situações. Eu lembro que há muitos anos eu fui na MP, antiga MP, não sei como está o espaço lá, se ainda está abandonado. Algum exemplo de algum espaço para que a gente possa desenvolver o futebol de amputados. E, depois que eu desenvolvi o futebol de amputados, e eu não consegui atletas que gostem do futebol e joguem futebol. Eu quero desenvolver lá o tênis de mesa, eu quero desenvolver uma natação, eu quero desenvolver a corrida. Então, assim, a gente precisa de um lugar para chamar de casa, para desenvolver modalidades adaptadas, e hoje, principalmente, o futebol adaptado. Uma casa que a gente conseguiu agora, através de um contato que eu fiz com o Cefete, ou seja, o Estado, mas, assim, o diretor do Cefete, o senhor Gilmer, forneceu o espaço para a gente jogar na segunda-feira, a partir das oito horas da noite. Então, assim, quem sabe a gente não consegue, através disso, fazer um vínculo mais formal da sessão do espaço. Essa sessão do espaço ainda... Sair de favor e ser uma sessão do espaço formal. A nossa casa, vamos para a nossa casa. E o outro interesse... Pode retornar só mais uma vez? O outro interesse nosso também é sediar o Campeonato Brasileiro 2020. O que a gente precisa para sediar o Campeonato Brasileiro 2020? A gente precisa de um espaço para acomodar 12 delegações, de 18 atletas cada delegação. Isso aí vai gerar em torno de 250 pessoas. Um exemplo de um espaço, se estiver difícil de pensar, o Mineirão. O Mineirão tem um alojamento dele lá. Às vezes, consegue uma abertura. Perdão, o Mineirão, não. O Mineirinho. O Mineirinho, que tem um alojamento dele lá. Um ônibus para transportar as pessoas para a quadra. A quadra para ver o campeonato. E uma alimentação. Alimentação de três a quatro dias para essas 250 pessoas. A gente vai trazer uma imagem para Belo Horizonte. A gente vai conseguir divulgar. A gente vai conseguir alcançar os deficientes que não conhecem a gente ainda. E a gente conseguindo sediar o campeonato aqui, seria, além de ser muito gratificante para todos os atletas e membros que fazem da associação Viva até hoje, a gente conseguiria, sem dúvidas, alcançar a sociedade, as pessoas que a gente busca. Os membros, os entes públicos, os entes privados. E, principalmente, o que é o mais importante, que eu estou aqui para isso, é alcançar os deficientes que hoje, nove horas da manhã, acabaram de perder a perna. é só vocês irem lá no Hospital de Lombeira e vocês vão encontrar. Ângelo, quer falar alguma coisa? Eu tenho um microfone sem fio para dar para o Ângelo? Tem? Vai aí, Ângelo. Dá para ir aí? Dá para ir lá? Só para finalizar um pouco aqui. Está ok. O nosso desejo muito grande também, que o Tadeu falou, é esse vídeo que vocês viram da Turquia lá, a gente quer trazer para Minas também, e a gente está contando com o apoio do Estádio Mineirão, do Independência também, para a gente poder divulgar a nossa modalidade esportiva através de um cenário de alto impacto, que são estruturas gigantes aqui em Minas. Já até sentei com o pessoal, com a diretoria do Mineirão, tem até nosso amigo ali, que representa o Minas Arena. E também a gente acha muito importante a gente começar a conversar também com a Federação Mineira de Futebol. Conversei com o deputado Zé Guilherme, que é o pai do presidente da Federação Mineira, que é muito importante, através de a gente estar vendo que o futebol está crescendo através do futebol de feminino, a Série B, que vocês vêm divulgando amplamente através do Instagram. E por que não abraçar uma causa também que envolve muita responsabilidade social, que é o futebol de amputados? E a gente conta com essa parceria também. O Tadeu quer finalizar. Muito obrigado. Eu me esqueci, desculpa. Pode concluir, Tadeu. Vou concluir aqui. Lá em São Paulo, começou a se expandir o futebol de amputados através do apoio da Federação Paulista de Futebol de Amputados. Se não me engano, acho que é Alexandre, o presidente da Federação Paulista. Ele que abriu as portas e mandou mensagem para os clubes. Os clubes começaram e aí foram tendo outros contatos. Então, a Federação foi o agente principal para desenvolver o campeonato. Hoje tem o campeonato paulista. E eu tenho certeza que se a gente conseguir essas ajudas aqui, ajuda, gente. Não é nem dinheiro, é realmente contato, é pedir um olhar para a gente. Daqui a um ano, dois anos, a gente vai ter o campeonato mineiro de futebol de amputados aqui com os times de Minas. Atlético, América, Vila 9, Cruzeiro, se Deus quiser. Para finalizar, eu queria passar a palavra para o Gabriel, porque o Gabriel é o exemplo que todos conhecem. Apesar de terem outros ali, o Leandro, o Rodrigo, o Jamaica, que poderiam dar palavras aqui para cada experiência de vida que vocês iam ficar impressionados. Mas o Gabriel é que notoriamente ficou conhecido aí pelo acidente que aconteceu, pelo desastre. Então, usando ele como ferramenta agora para tentar tocar um pouco com vocês também. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. O vereador Mano e Félix que abriu a porta para a gente também. E principalmente o Luciano Gontijo que está ali. Ele que está sendo a pessoa que nos ajudou a ir para o Paraná. Porque a gente não ia para o Paraná. A gente não tinha dinheiro para ir para o Paraná. Porque a van para ir para o Paraná custa nove mil reais para eu levar os atletas. E quem me ajudou a conseguir esse dinheiro foi o Luciano, através dos contatos dele de entes privados, que falaram assim... Que falaram que não precisava nem de colocar o patrocínio no nosso uniforme, que queriam era ajudar. Quem dera se tivesse mais pessoas assim. Obrigado. Muito bem. Eu poderia... Tadeu Augusto Santos Mitralde, presidente da Associação Mineira de Desporto para Amputados. que teve com a palavra. Pois não. O pai, não é isso? O senhor Rodrigo? Isso. Eu queria só fazer um complemento aqui do que o Tadeu falou. Porque, como pai e como apoiador do esporte para Amputados, a gente vê uma realidade muito cruel. Há alguns anos a gente luta com o Tadeu e a gente vem acompanhando com o Edivaldo todo o trabalho que foi feito ao longo desses anos e a dificuldade diária. E eu queria acrescentar apenas uma coisinha que, como pai que todos somos aqui, a gente quer para os filhos a melhor vida do mundo. A gente cria um mundo conforme o nosso espelho, conforme aquilo que a gente tem de visão. Não é isso? E a gente tem um sonho de que os filhos alcancem a cidadania plena, sejam homens e que tenham seu espaço de dignidade na vida deles. A Associação Mineira de Desporto para Amputados, para que poucos sabem disso, atua nessa área de cidadania também, ajudando os deficientes a conquistarem empregos, a conquistarem trabalho, porque aqueles que estão ali são pais também, são pessoas que estão aí nessa vida. Eles lutam. Eu vi muitas vezes, gente, não é brinquedo isso, esses jovens aqui saírem de Belo Horizonte e pegarem vagas para deficientes em ônibus para poder chegar no outro dia de manhã cedo e jogar o futebol lá e voltarem com o vice-campeonato brasileiro. Só não voltaram com o campeonato brasileiro porque lá tinha um Corinthians, que tem fisiologista, que tem toda a estrutura, fisioterapeuta, psicólogo, tem tudo que o comunidade, aqui não tem. E eles pegam um ônibus aqui de noite e chegam lá de manhã cedo para jogar no outro dia. São homens. Vai dois em cada ônibus, que é a vaga, o outro vai para aqui, o outro para na cidade próxima, pega o outro ônibus dali e chegam lá. E a Associação Mineira tenta ser esse apoio para essas pessoas para que elas tenham essa cidadania plena. Então, como pai, que somos todos nós aqui, que nós tenhamos um sentimento paterno mesmo com essa associação. Que a gente possa mesmo levar essa associação à frente, levando nada mais digno do que a cidadania. A cidadania do trabalho, do esporte, da vida. É essa a mensagem que eu queria deixar depois do que ele falou, que a gente pode acrescentar para todos vocês. Muito bem aproveitado. Eu também. Já está entre nós o vereador Maninho Félix, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, aqui à nossa esquerda, e oportunamente também vai poder se manifestar. Eu queria, antes de passar a palavra, dar conhecimento aqui aos dois intérpretes. Está agora trabalhando como intérprete o Túlio Pires de Lima. O Túlio vai dar um sinal para aqueles e aquelas que estão na televisão, vendo que estão levando ao mesmo tempo para as pessoas com deficiência auditiva, ao mesmo instante, tudo o que está acontecendo aqui conosco. E, fazendo a dupla com ele, a Núbia Nogueira Cesare Águila, que está com ele à frente, os dois trabalhando simultaneamente, levando até os lares de toda Minas Gerais, as pessoas com deficiência auditiva em tempo real, o que nós estamos discutindo aqui em tempo e a hora. Eu quero dar os parabéns aos dois intérpretes e agradecer a esse trabalho que, para nós, da comissão, é muito importante estar sendo levado nesse momento. Eu queria que a televisão mostrasse os pais do Gabriel. O senhor Hamilton vai levantar a mão lá fora. O senhor Hamilton, ele está também com a esposa, a dona Regina, está à sua direita, e também o Hamilton Júnior, o filho que está entre os dois lá. O Hamilton Júnior tem o nome do pai. Parabéns a esse apoio da família. É muito importante recebê-los aqui na Assembleia, no ambiente da comissão, que nós estamos trabalhando na tentativa de buscar apoio para esse segmento, que até aqui tem demonstrado em Minas Gerais que não tem quase que nenhum apoio do poder público. Mas está aqui na nossa reunião, dirigentes da Minas Arena, estão aqui conosco representantes do governo de Minas, da secretaria, estão aqui conosco representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, da Câmara Municipal, o vereador Maninho, que já é grande incentivador. E acho que, mais do que ninguém, vocês escolheram para poder ser o representante na Assembleia, o nosso vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, com quem eu tenho grande amizade, sei do trabalho, do envolvimento, há outras causas também. E o que eu estou vendo é que essa reunião começa bem para chegar bem lá na ponta e acharmos os objetivos. Então, eu quero agradecer e parabenizar a família do Gabriel. O Elton, amigo da família, também está aí? O Elton... Cadê o Elton? Está ok, foi com o Gabriel. Está certo. Mas agradecer a presença de todos e de todas. Eu queria passar a palavra ao vereador Maninho, nesse momento, para as suas considerações iniciais a respeito dessa nossa reunião de apoio à MDA. Maninho, com a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Duarte Peixi, nosso deputado amigo Antônio Carlos Arantes, vice-presidente aqui da nossa casa. Primeiramente, me desculpar pelo atraso não participar com vocês desde o início aqui da reunião, por um motivo que eu tive uma agenda que eu não pude deixar de comparecer. Mas aqui a comissão, ela é específica, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá na Câmara Municipal, a gente não tem uma comissão definida, mas lá é a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu participo, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, onde a gente trata desses assuntos tão relevantes que vocês estão trazendo aqui hoje. O que eu quero deixar é a minha disposição para lutar com vocês, caminhar essas demandas que vocês têm desejo, falar que podem contar comigo, esse apoio, já tivemos um primeiro contato com o Tadeu, nem isso, Tadeu, lá na Câmara, falar que é uma satisfação poder caminhar com vocês e o que eu puder fazer, vocês podem contar, que é uma demanda nobre, que a gente tem total interesse. Parece que vocês têm um desejo de sediar o Campeonato Brasileiro de 2020, isso aí eu me proponho, presidente, uma comissão em conjunto, a Assembleia e aqui a Câmara Municipal, da gente poder intermediar junto com a Prefeitura de Belo Horizonte e podem contar com o nosso apoio. Tudo de bom. Muito obrigado, Manin. Eu queria passar a palavra do segmento de vocês. Ainda tem, Tadeu, mais alguém para falar? Do segmento, porque depois eu quero passar para os convidados para falar sobre a mensagem que vocês deixaram. Tem mais alguém que é da entidade de vocês? Que vai falar só você? Eu queria dar uma sugestão. Ok, então, com a palavra. Ok, a dona Vilma, com a palavra. Olha, isso tudo é um ganho para a educação especial. Olha, quantos anos a gente vem lutando, eu estou na educação especial em Minas há 40 anos, a gente vem lutando por algo maior que ajudasse esse aluno a sair de casa. E eu vi aqui hoje, deputado, uma forma concreta, bonita, objetiva. E eu fiquei pensando, nós vamos ter uma reunião com os diretores das escolas especiais. Quem sabe, deputado, a gente pudesse passar esse vídeo nessa reunião dos diretores? Porque tem muito, sabe? Tem muito menino no interior que sai da escola e fica guardado dentro de casa. Era uma chance das escolas verem a possibilidade de abrir esse espaço. Eu, sinceramente, estou emocionada, porque eu acho que, como diretora que fui da maior escola especial de Minas Gerais e depois da própria Secretaria de Estado da Educação, eu vi aqui um ganho para nós. Um ganho sem medir nada, porque é possível. Então, eu acho que nós precisávamos, ao reunir com os diretores, que nós vamos reunir breve, quem sabe fazer uma mostragem desse vídeo para que os diretores sensibilizassem e vissem uma nova possibilidade na escola especial, para que esse aluno, deputado, não fique depois da aula guardada em casa. Obrigada. Muito bem. Agora, sim, passar a palavra ao Gabriel Lucas Feijão, futuro atleta da Associação Mineira de Desporto para Amputados. Boa tarde a todos. Tudo bem? Como todos sabem, me chamo Gabriel e sou amputado há três meses. E, nisso, estou vivendo e aprendendo com meus amigos, que me deram apoio, que amputados também. E, nisso, eu, no futebol, nos esportes amputados, etc., eu quero ter a superação de fazer o que eu amo, voltar ao futebol. E, nisso, agradecer à MDA pelo apoio, e agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado. Estamos juntos. Muito bem. Eu queria ouvir, na sequência, a Minas Arena e a Federação Mineira do Futebol. Sobre, assim, o que foi colocado aqui, da importância de se buscar, quem sabe, num futuro próximo, algo que possa chegar aos objetivos deixados pelo Tadeu, de alguma forma. Então, nesse encaminhamento, eu queria ouvir primeiro a Federação, depois a Minas Arena. Então, representando a Federação Mineira do Futebol, nós vamos ouvir o doutor Daniel Ribeiro, advogado de apartamento jurídico, representando aqui, Adriano Guilherme de Aro Ferreira, presidente da Federação. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria confidencializar que estou até muito impressionado com o trabalho da associação, porque é um trabalho até híbrido de administração, de desporto, quando vocês querem trazer e sediar o campeonato aqui em Minas, em Belo Horizonte, especialmente, e de prática de desporto. Vocês estão hoje aí com duas vertentes nas mãos, enquanto a gente, por exemplo, enquanto Federação, nós somos fomentadores do futebol, mas somos administradores. E temos os nossos filiados, que são os praticantes, e eu percebi que você, representando a instituição, vocês têm também esse sonho de criar novas associações para que esse desporto possa ser difundido e possa permitir essa inclusão dos deficientes dentro do esporte. Então, sim, inicialmente, parabenizar o trabalho de vocês. Nós comentamos, você comentou muito bem, que esse ano nós estamos com uma atenção voltada para a inclusão do desporto feminino, da prática de desporto feminino. Nós vamos promover o campeonato esse ano, nós buscamos ajuda da CBF para que isso, para que se permita operacionalizar e efetivamente concluir essa missão. Nós estamos buscando essa inclusão junto aos clubes, solicitando que os clubes promovam esse tipo de prática, de buscar o grupo feminino dar essa oportunidade. E, hoje, eu percebo também que a gente precisa se aparelhar para oportunizar isso para o deficiente. Então, sim, em nome da federação, eu já adianto que o presidente tem participado das outras audiências, das reuniões, e esse é um assunto que está em evidência lá para a gente. Nós vamos levar esse assunto para a reunião de diretoria. Eu acredito que, em novas oportunidades, ele vai estar presente. Nós estamos lá de portas abertas também para receber vocês, independente de qualquer compromisso ou não a ser assumido, mas para ouvir, para trocar experiência. Então, fica também o convite. Eu prometo uma visita à associação também, para a gente conhecer mais a fundo o trabalho. Então, sim, estamos à disposição para iniciar uma conversa e, quem sabe, uma longa parceria de inclusão. Ajudar com os próprios clubes, possivelmente. Vamos nos colocar à disposição. Obrigado, viu? Ok. O Tadeu e também o pai mitrou o sobrenome. Então, quando a gente lê o nome que não acerta muito, o meu sobrenome é Bechir. Então, Bequir, Bec, a gente entende mais. Mitro é o sobrenome, não é isso? Eu já fui informado aqui, não erro mais. Mas, agora, nós vamos ouvir o representante da Minas Arena, o senhor Otávio Oliveira Góes. Ele é gerente técnico do Minas Arena, representando o senhor André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente da Gestão e Instalações Esportivas Sociedade Anônima. Pois não? Pois não. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. E, primeiro, só em nome do André, eu peço desculpas, ele já tinha compromisso externo e não pude comparecer, mas eu sou responsável pela engenharia do Mineirão, estou lá desde a reforma e venho acompanhando toda a evolução do Mineirão. O Ângelo já teve a oportunidade de passar com a gente lá, a gente conversou até rapidamente em uma reunião meio de improviso, deu para a gente conhecer, e, realmente, é muito emocionante a gente ver isso, igual está mostrando essa imagem lá dentro do Mineirão. Isso é muito emocionante. A gente vê... Eu, realmente, me emocionei vendo isso aqui, vendo a alegria da pessoa de entrar no Mineirão, no lugar que eu estou lá todo dia, ele passa lá e diz que a alegria é toda. Eu estou lá todo dia. Mas é uma coisa muito comovente isso. E o Mineirão, ele está de portas abertas, a gente vai ver o projeto que pode sair desse campeonato, por exemplo, para o ano que vem, a gente pode avaliar e participar, ver as regras, entender melhor o que a gente tem que ter de recursos disponíveis para que a partida possa ser realizada lá, em termos de espaço, de locação, de tamanho de campo. A gente tem que entender o esporte como ele é praticado, eu gostaria de, especialmente, entender isso, e levar isso adiante dentro do próprio Mineirão para a gente participar, de alguma forma, desses campeonatos que você faz. A promoção tem que vir de fora, você tem que montar os times, seria apenas o cenário daquilo que vocês estão fazendo. Então, torço para que dê certo, que vocês consigam montar o time, consigam fazer o campeonato, e o Mineirão está lá à disposição para a gente tentar fechar alguma coisa para acontecer. É, sem dúvida alguma, um grande avanço já no início dessa nossa reunião. Parabenizo, agradeço aí, representante da Minas Arena, Sorotável Oliveira Góes. Vamos ouvir, Elber Gurgel, Carneiro, diretor da Lu Arenas. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. No primeiro momento, quando eu recebi a convocação, eu fui discutir com o presidente, e a gente fica assim, puxa vida, o que é que o estádio de futebol tem a ver? E eu me surpreendi, e me surpreendi positivamente. E até a mensagem dele foi exatamente essa. Ele falou, olha, vá positivamente, vá para entender, vá para conhecer. E, de forma que você consiga, lá dentro, se não for possível, construir alguma coisa positiva no momento, traga para dentro da Independência, para que a gente possa avaliar e analisar. Então, como o Otávio disse, somos dois grandes palcos do futebol, a gente realmente não entende do desporto, da modalidade. É preciso entrar para dentro, é preciso entender, saber quais as dimensões, o que é que precisa ser adaptado para poder receber o futebol de amputados. O meu amigo aqui do lado falou para mim assim, puxa vida, arruma uma partida de futebol dez minutos antes de um jogo. Infelizmente, isso não é possível, não porque a gente não queira. Primeiro, que a gente não sabia, não sabe como receber o atleta, a gente precisa conhecer, mas porque isso requer de uma autorização prévia da entidade maior do futebol, e ela precisa ser, ela precisa autorizar para acontecer um negócio desse. Mas eu gostaria de deixar aqui o seguinte, como o presidente disse, vamos pensar positivamente, construa alguma coisa que você possa já, de imediato, transformar alguma coisa em realidade. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, dentro do que você falou, Arena Independência, gostaria de colocar à disposição de vocês, para construir junto, um vídeo institucional, para que a gente possa veicular nos nossos placares, em todos os jogos, a partir de agora. Nós tomamos uma iniciativa que foi fazer a leitura de... Muito obrigado. Fazer no nosso jogo a passagem do hino, o hino já com a tradução. Então, assim, a gente vai aprendendo. Então, a primeira coisa é isso, nós vamos montar junto com vocês um vídeo institucional para que a gente possa colocar no placar e tentar, de forma objetiva, trazer o que vocês precisam, que é conhecimento e público. Nós temos o segundo canal de comunicação nosso, que são as nossas mídias sociais. Elas hoje já estão interligadas tanto com a mídia social do América, quanto do Atlético, ou seja, quando está passando na Independência, todo torcedor do Atlético recebe as informações daquele jogo. Então, ele naturalmente vai ter conhecimento disso. O Independência tem, dentro do seu modelo de gestão, junto com o Estado de Minas Gerais, ele precisa ter um canal de comunicação com a comunidade. Então, hoje nós temos um jornal que dá a Arena Independência, com tiragem de 5 mil exemplares por mês, e nós vamos dar a vocês espaço nas nossas páginas lá para que vocês façam a divulgação da entidade e das necessidades que forem necessárias. E vamos buscar, junto com os nossos parceiros, os próprios parceiros comerciais da Arena Independência, uma forma de conhecer. Então, eu convido a vocês para irem à Independência, para a gente poder colocar em prática isso e desenhar um projeto em conjunto. Olha o sorriso do Tadeu. O Gabriel esteve lá com a gente, esteve no Mineirão também, o Gabriel esteve lá, conheceu. Mas é grande o desconhecimento, viu? Eu fiquei profundamente chocado com o desconhecimento total que eu tinha a respeito do Duraimassa. Então, vou, parabenizo a vocês, atletas, a entidade, eu sei que não é fácil trazer o presidente lá, fundador da entidade, e estamos à disposição, estamos juntos lá para o que for possível e necessário. Muito bem, parabéns. Vamos ouvir o prefeito de Belo Horizonte, Elias Calil, aqui representado com toda certeza pelo Marcelo Mendes, gerente do Pará de Esporto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, representando também Alberto Furtado, junto ao secretário municipal. Uma palavra a nossa prefeitura de Belo Horizonte. Antes de mais nada, é Alexandre Calil, não é? É Alexandre Calil, é. O senhor falou Elias Calil. É, Alexandre Calil, é. Alexandre Calil. Mais pertinho. É o pai, não é? Mais pertinho no microfone. E o Manin esteve presente lá no Programa Superar, conheceu o Programa Superar. Eu fui convidado pelo Alberto de estar aqui representando ele, porque eu gerencio o Pará de Esporto, que é o Programa Superar. O Programa Superar existe desde 1994. Hoje o programa está atendendo 936 alunos com deficiência. 936 alunos com deficiência. Ele possui oito núcleos. Gabriel, existe uma gama de oportunidades no Pará de Esporto. Talvez... Eu vou estar falando uma coisa aqui, mas que já é comum, essa fala, e é uma coisa que me preocupa como ex-atleta. Eu fui ex-atleta e eu acho que fui um bom atleta. E, como hoje um gestor de poder público, a gente percebe a diferença de Minas Gerais para São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem grandes atletas, mas a dificuldade que nós temos de captar recursos da iniciativa privada, porque o poder público, ele tem que ter uma atenção maior à vulnerabilidade social. à vulnerabilidade social. Então, por isso que o Programa Superar preocupa muito mais na perspectiva da qualidade de vida e de oportunizar a prática da atividade física num âmbito mais geral e, no que for possível, dar um suporte técnico às entidades. Eu vou passar um videozinho do Programa Superar apresentando o que é o Superar, até para as pessoas conhecerem um pouco do Programa Superar. Se você puder passar para nós, Anjo. Está lá. E tem um somzinho também. Tem um som. Então, isso vai apresentar o que o Superar faz. Ele tem hoje oito núcleos. Um dos núcleos dele é a Devibel, Associação Deficientes Visuais Belo Horizonte. Então, tem o golbol, tem o atletismo, tem a natação, tem o judô. Nós temos atleta medalhista na Paralimpíada, que é a Deane, essa que aparece no vídeo. A gente atende a escolas de ensino especial, a Mário Neves. Não necessariamente do município de Belo Horizonte, a Mário Neves e até do Estado. Esse é o centro de referência que nós temos. A Mário do Barreiro, né? É, a Mário do Barreiro. Esse é o centro de referência. Ele é localizado aqui no Carlos Prates. Só no centro de referência. A gente atende 500 alunos com deficiência e 16 modalidades. A ANDI teve a participação nessa criação aí do vôleibol sentado, né? Alguns atletas participaram dessa criação. Historicamente, a MDA teve o vôleibol sentado, né? Aí tem a bocha paralímpica, o rugby, cadeira de rodas. A gente tem um trabalho de inclusão também nas escolas de ensino e educação infantil. Um trabalho com os pais, com a família. Esse é o Freire Leopoldo. É a segunda centro de referência. A gente tem dois centros de referência, que é no Carlos Prates e no Freire Leopoldo. Essa é uma outra escola do Estado, João Moreira Salles, né? Que são alunos com paralisia cerebral. São alunos com comprometimento maior. Essa é a Sociedade Sourdes. É, diretor, tá aí? Essa é a Sociedade Sourdes, que atende... A gente tem um núcleo na UFMG agora. É o núcleo do Programa Superar para atender universitários com deficiência. É um trabalho mais individualizado. Só para vocês terem uma ideia, na UFMG entra 400 alunos com deficiência por ano, né? Dentro da cota. E a gente trabalha muito na perspectiva da formação e capacitação também. Todas as universidades e escolas de Breuzonte vão no Programa Superar para conhecer o Programa Superar. Né? Então, é palestra nas universidades, né? Capacitação com universitários. É reuniões de pais. A gente entende que a família é fundamental no processo. Sem a família a gente não anda, né? Isso aí é uma entidade de Mariana, querendo conhecer o programa. Visitas técnicas. Isso aí no Colégio Municipal Marconi. A gente tem um núcleo do Marconi. Né? A gente acha importante a escola de inclusão, a inclusão. E alguns cursos que a gente tem trabalhado com eles para desenvolver, né? A formação dos nossos profissionais. E alguns eventos do Programa Superar, né? É... A Corrida Rusca, o nosso prefeito, Alexandre Calil. A Corrida Rusca, nesse ano, teve a participação de 700 alunos com deficiência. Ali na Savassi. No programa Savassi é da gente. A participação no Chamo Síndico do Carnaval. A nossa festa junina. A participação de 400 pessoas. É... Na festa junina do programa. Isso aí é um evento com o Chamo Síndico. É o festival de dança que a gente tem. Chamando Superando Barreiras. Isso aí são alunos dos Jogos Escolares, né? Então a gente tem participação dos Jogos Escolares no Berlândia. Com o Cláudio aí, né? Do Estado. E algumas participações da Bocha. Do Tênis de Mesa. Tênis de Mesa é uma referência, né? Nacional, né, Cláudio? Cláudio pode falar depois. Isso aí foi uma homenagem que o Alexandre Calil fez ao Programa Superar. Após a participação dos Jogos Escolares. Pode fechar, Ângela? Ô, pessoal, então é o que... Tudo bem. Então, qual que pode ser a nossa contribuição nessa reunião? Nós temos 16 esportes paralímpicos e não paralímpicos que o Programa Superar dá o suporte, dá o apoio. E é incrível que pareça. A gente tem atletas medalhistas na Paralimpíada, a gente tem atletas que participam na Paralimpíada através do rugby, do cadeia de rodas, através do judô, na última Paralimpíada teve. A gente tem atletas que saíram de Belo Horizonte para competir em outro estado, atleta que foi tetracampeão mundial, que foi bicampeão paralímpica, que é o João Batista, que ele é deficiente visual. Então, assim, a preocupação nossa é em relação ao que o Legislativo, tanto da perspectiva da Câmara dos Vereadores quanto da perspectiva do Legislativo, pode tentar fazer no sentido de criar leis pensando na lei de incentivos, incentivos fiscais. Aqui hoje, só hoje, rapidamente, já teve soluções rápidas, práticas e eficientes. Em pequenas falas aqui, tiveram soluções rápidas, práticas e eficientes. Vou dar uma ideia, por exemplo. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um projeto chamado Projeto Esporte para Todos, que tem uma lei de incentivo à isenção de PTU, de clubes. Então, o que é? O clube, ele, através do programa Superar, ele tem que atender dez pessoas com deficiência para ter uma cota e pode chegar a três cotas, que equivale a 30% de lei de incentivo à IPTU. Então, isso é uma lei de incentivo, que, de repente, se tem lei de incentivo nessa perspectiva para o esporte de rendimento, você pode conseguir, por exemplo, de repente, um Atlético, um Cruzeiro, um América, a incentivar a ter um esporte de rendimento, que seja o futebol de deputados, que seja o judô, que seja o tendimento de melas, que esteja o voleibol sentado. Então, lei de incentivo vem na perspectiva de proporcionar o esporte de rendimento. Eu acho que essa é uma solução, porque o recurso que o poder público tem, ele tem que realmente incentivar a população em um contexto mais amplo, e não o esporte de rendimento, que é caro. Mas, se você tem lei de incentivo, você pode conseguir agariar. E o Estado, através do Cláudio, através da Alina, que estão presentes, eles estão em nome dos secretários do esporte, eles são pessoas altamente capacitadas, são pessoas que têm batalhado muito pela causa, e são pessoas que eu acho que vocês podem contar muito na questão do Estado, porque eles batalham muito pela causa. Então, o Estado está muito bem representado aqui, através do Cláudio e da Alina. Então, é isso. Agradeço. Parabéns. Muito importante, Marcelo, a sua participação com esse superar, com os exemplos. A gente vai reunindo ideias do que está sendo feito, do que pode ainda ser feito, mas muito bom. Levo o nosso abraço à administração municipal pela contribuição importante para as pessoas com deficiência. Superação. Muito bom. E agora, ouvimos o Alexandre Calil, vamos ouvir o governador Zema, aqui representado pelo Cláudio Roberto Coelho, que é analista de políticas públicas para o desporto e educação física, representando o senhor José Francisco Filho, subsecretário da Secretaria de Esporte do Estado de Minas Gerais. Com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço o convite. A questão do Pelé, do vôlei, ele não pôde estar presente, José Francisco, devido a algumas agendas. Eu já conheço algumas pessoas aqui, agradeço o convite mais uma vez aos deputados. Tadeu, em relação ao futebol de amputados, eu já conheço há algum tempo, conheço o Edvaldo, conheço a turma do Jamaica, já tive a oportunidade de jogar bola com eles. O Jonathan foi meu aluno de tênis de mesa, no programa Superar, eu fiz meu estágio lá, foi lá, foi minha projeção. Fui buscando, estudando, buscando alguns conhecimentos aí dentro da área. Dentro da subsecretaria de esportes, hoje, a gente já tem algumas ações. Já fica o meu convite para você, para a gente tentar agendar, lá na subsecretaria, um momento lá com o nosso subsecretário, para ver que tipo de ação que a gente consegue fazer. O que o Estado hoje oferece? O que a gente pode fazer? É parcerias. É aproximar de algum município, ofertar um produto para eles. A gente não tem como fazer isso sozinho hoje dentro do Estado, questão de ônus mesmo, fica um valor altíssimo para a gente. A gente tenta sempre buscar essa parceria, induzir algum município a fazer. Minha área hoje, de atuação principal, é o esporte educacional. Eu trabalho com a iniciação esportiva hoje dentro da subsecretaria. A Lina, que estava conosco aqui, ela tem outra diretoria, mas questão de rendimento e participação. E a gente tem alguns programas bem interessantes dentro da secretaria. Tem a questão da lei de incentivo hoje, que é uma forma de você entrar com a sua associação, escrever um projeto e, por meio desse projeto, fazer uma captação de um recurso. Para isso, o básico hoje está com o projeto, a documentação, o estatuto, tem que estar regular. Sem isso, inviabiliza qualquer tipo de ação, qualquer tipo de convênio. O que eu, Cláudio, estou falando hoje, o que eu consigo te auxiliar? Esse mapeamento hoje dentro do Estado, eu tenho essas informações. Você pode me falar em escola, qual localidade, eu consigo hoje te falar qual é o tipo de deficiência que esse aluno tem. Isso é tanto na parte de iniciação esportiva, dentro da escola, até naquela parte de formação. Eu estou vendo o Gabriel. O Gabriel aqui, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu já tinha observado ele antes. Tem uma pessoa que eu conheço em Betinha, a Ana. Eu falei assim, monitora esse garoto para mim, que eu quero trazê-lo para o Parabé de Minto. Eu falo assim, é novo, tem que oportunizar, tem que vivenciar o máximo que puder. É aquela construção, é aquela progressão que ele vai fazer para ele conhecer o esporte. Ele vai desenvolver cada dia mais e buscar o esporte como iniciação. É uma brincadeira, eu defendo muito essa tese, que o esporte tem que se apresentar de forma lúdica. E, a partir dali, o menino vai tomando gosto, vai tomando gosto e sim vai. No programa Superar, eu tive a oportunidade, no meu processo de estágio, de conhecer uma menina chamada Maria Laura, aos nove anos. Hoje já está com seus 18. Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. O microfone do Marcelo, lá embaixo, por favor. Aproveitando essa fala do Cláudio, eu esqueci de falar, Gabriel, o Gabriel vai ser um exímio jogador de futebol. Isso, pela fala dele, é impressionante, como que ele se pronuncia. Vai ser um espetáculo. Mas, são duas situações. Primeiro, eu acho que é legal experienciar outras modalidades, o Tênis de Mesa, a natação, entendeu? Até numa perspectiva assim, hoje, o futebol de aputado, ele não é paralímpico. E deveria ser. Mas vai que não seja no futuro. E ele tem um potencial enorme, só pela personalidade também. Você vê que o cara é atleta. Pela personalidade, o Gabriel vê que o Gabriel é atleta. Então, por exemplo, por que não, né, Cláudio? Lá na Ana, lá em Betim, ele começa a fazer o atletismo. Jugar o Tênis de Mesa, badminton. Desculpa aí de cortar. Tá, dentro dessa fala, Tadu, não é que eu vou tirar ele do futebol, não é eu que deve ter nada da associação. Isso é uma forma de estimular, entendeu? E dentro do atletismo, ele vai começar a trabalhar a questão de movimentação motocicidade, aquela coisa mais fina. E, a partir dali, ele começa a desenvolver, e dentro do próprio futebol, ele vai despontar, é uma questão de destaque. Essa fala, quando o Marcelo pontua a questão do paradesporto e o paralímpico, a gente sabe que existe um órgão maior que vai defender algumas modalidades que são regidas por esse órgão. E o que é paradesporto, a gente chama de esportes voltados para pessoas com deficiência. A questão dos alunos, igual a senhora Vilma mencionou, do ensino especial, o Marcelo também pontuou isso. Eu acho que toda uma base é família. Eu trabalho dentro de um seminário com uma palestra que nós fazemos dentro da secretaria, chama Autonomia da Pessoa com Deficiência Através do Esporte. A gente mostra o que o esporte é capaz de fazer em relação à pessoa com deficiência. principalmente a questão do pessoal do rugby, rugby em cadeira de rodas. São caras que têm desapléticos com uma lesão incompleta, e os caras sobressaem em cima de N coisas e situações de vida. E a gente tem N testemunhos aí que deixam a gente abismado em relação às situações. Então, dentro da subsecretaria de esportes, hoje, eu já deixo o convite para você. Vamos agendar um momento lá dentro da secretaria, a gente vai apresentar os programas, as nossas ações, o que é possível fazer, a questão do estatuto, de alinhar algumas informações. Eu falei, esse ano, o próximo ano, o campeonato pode ser realizado aqui. Como você tem condições também de realizar isso dentro de outros municípios. É, igual eu te falei, você tem um produto, basta ofertar e fazer as contrapartidas. Eu já agradeço mais uma vez a oportunidade aí e fico à disposição. Muito bem. Dos nossos trabalhos, surgiram dois requerimentos. O primeiro deles, os deputados subscrevem, requerem, nos termos do artigo 103, que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e de Esportes, pide providência para apoiar a realização do Campeonato Brasileiro de Amputado de 2020. Então, pedido ao governo do Estado. O segundo requerimento é que os presentes nessa reunião, especialmente, Federação, Minas Arena e Independência e os outros convidados, município e Estado, têm uma reunião de trabalho propositiva, no sentido de achar essas alternativas aqui ditas, mas não finalizadas, uma reunião de trabalho do grupo que esteve aqui hoje. E nós sentimos muito as cadeiras vazias de Cruzeiro, Atlético e América. Sentimos muito. Convidados que foram, não mandaram representantes. A gente sente muito não ter tido nem representantes nessa reunião. Mas agradecemos muito à Federação, ao Minas Arena, a Laurenas, que cuida do Independência, a todos que vieram aqui, porque foi uma reunião que eu quero parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes, riquíssima, porque quem não tinha nada, eu já estou vendo um horizonte para quem não tinha, até, de certa forma, muito bom. Eu pergunto ao vereador Maninho se deseja fazer as considerações finais. Somente agradecer pelo convite. Também aqui a satisfação de ter conhecido esse garoto, Gabriel, que é um exemplo de superação para a gente. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Ok. Com a palavra, o autor do requerimento, o vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Agradecer a todos mais uma vez. Agradecer a esse deputado, a esse vereador Maninho Félix, que é um vereador diferenciado, que tem um espírito social muito grande e também será um grande parceiro para esta batalha na defesa dos amputados. Queria enaltecer, deputado Eduardo Becher. Primeiro, a sua parceria, a sua sempre à disposição, em todos os sentidos, para ajudar, principalmente, as pessoas com deficiência. Fiquei muito feliz com o pessoal da Minas Arena e também do Otávio Oliveira, que é gerente das instalações da Minas Arena, e também o Elber, também... O Marcel, não é o Marcel, né? O Marcel, mesmo gerente para o desporto da Secretaria Municipal, também. E o Elber, que é da Laurenas, que veio manifestar a disposição de colocar o Mineirão também à disposição. Isso já é um grande ganho. Nós ficamos muito felizes. Agradecer o representante do governo do Estado, da Prefeitura, enfim, da Federação. E dizer, viu, Tadeu, que estamos apenas começando. Não é, dona Vilma? Cada dia é um fato novo, né? E essa aí pode ter certeza que estamos começando e começando bem. E, com Deus na frente, nós podemos fazer muita coisa boa junto. Eu queria cumprimentar também a família do Gabriel. Uma criança que... Pai e mãe... Com essa idade, né? O senhor Hamilton e a dona Regina, é isso? Uma criança com essa idade, amputada, era para estar, assim, cabisbaixo aqui nesse momento. E não está. Bonitão. É, cabeça boa, mas isso é função da família e é função do esporte. O esporte, ele realmente, ele realiza, assim, proezas, mimagre mesmo, né? Porque o esporte é um setor que, com ele, não tem discriminação, né? Que vale ao talento. O negro, muitas vezes, é muito melhor do que o branco. O rico, às vezes, perde para o pobre. Às vezes, a pessoa de uma alta formação cultural, perde para aquele que tem menos, menos formação. E o esporte une pessoas, une países. A gente está aqui, às vezes, torcendo para um país lá da África, na Ásia, né? O esporte, você vê a beleza, né, deputado Duarte, que é essa questão da democratização. Ele é democrático, né? Você pega, vê aí nas corridas, quem que são os bons? É os africanos, ninguém aguenta os quenianos, são melhores do que todos. Aí você pega no futebol, por exemplo, quem que foi o rei? É um negro, pobre, e é reverenciado no mundo inteiro. Pega no basquete, nos Estados Unidos, quem que é? Aqueles criolão lá de dois metros de altura, que muitas vezes saiu da periferia. Então, o esporte é isso. E aí o esporte proporciona momentos, como nós vimos aqui na televisão, que confesso que nem eu imaginava um dia ver. Eu acho que o cara com a muleta chutar a bola, é tudo bem, mas jogar futebol e com classe, não é brinquedo, não. O time daqui, se bobear um time, se bobear o nosso cruzeiro, passa a pieta, o atlético também, não é, gente? Essa é a realidade, o pessoal joga de igual para igual, mas isso o que é? É o milagre da superação, da autoestima, da fé, a pessoa acreditar, o amor, colocar o amor naquilo que faz. Então, que Deus proteja e continue dando força e dê força para nós, deputados, para que os nossos cargos sejam cargos para ser instrumento para melhorar a vida das pessoas, levar esperança, mas não só esperança, levar resultado também na prática. Agradecer ao meu assessor, o Luciano, que o Luciano não tem nada, aparece um problema, aparece uma... ele acha a solução. Agradecer ao Walter do Cromos, que tem sido parceiro nesse projeto, para levar vocês do Paraná. Fabiano Caseca também. Enfim, agradecer a todos aí e colocarmos juntos aí nesta tão bela missão que vocês têm. Nós estaremos juntos ajudando a fortalecê-la. Muito obrigado. Muito bem. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a posse reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.